Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Porque tudo que eu quero é proibido Faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu filambuzar de novo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, chão! Ah, esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve Os que não vale nada, nós apaixões só Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá, chão! Ah, esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve As que não vale nada, nós apaixões só Os que presta a gente nem se envolve E os que não vale nada, nós apaixões só Vem! 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 Goiara vem! As que não vale nada, nós apaixões só Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio em balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É boiadeira, bebê! Aô, Adriano! A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa, não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Coiadeira dessa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesma É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o que? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Coloca o capacete que lá vem pedra E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota em mim, bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Juntou LP A bota, me bota, me bota, me bota, me bota Chama na pressão E escutiu Vai Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pós-rabe E nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim E hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça roça em mim, roça roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do papo outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Olha só eu, a emocionada E planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do papo outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Que fica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Olha só eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida não Qualhaça Boa, boa, foda Covardia Tá um safadão pronto, preparado e querendo Daquele jeito Covardia Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Pra mim Pra mim a te ligar Pra mim a te ligar Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar É o safadão É o safadão E a boiadeira É o safadão E a boiadeira É o safadão Vai safadão Vai safadão Vai safadão É mais uma da ciclone Cheiro de terra molhada Bruta da pecuária Vivela Chapéu Manga Larga Machador E no seu alto-falante O som é o nosso berrante Nem adianta reio Porque sempre eu já tô Mistura modão com baile da gaiola Deixa tocar funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta A largada Que eu vou cavogar Se prepara A boiadeira vai brincar Quando me ver chegar Vai se apaixonar Sendo aqui em chuva E como me deixar Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheira de trem molhadas Bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, laga, machador E no seu alto-falante O som é do nosso berrante Nem adianta ler E porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaiola Deixa tocar funk com moda de viola As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira As boiadeira virou maloqueira De naveira, de cavalo, caminhonete e sono Tá? Uh, uh, uh Eu adoro Eu me amar De short e o cavadinho Ouvi vela de pião A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum De short e o cavadinho Ouvi vela de pião A boiadeira não para, não A maloqueira mexe o rabão Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para, não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão A boiadeira explodiu Um hit é um hit Tá porra menor Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Bi-do-do-do Se prepara As boiadeira não dá Pra encarar As boiadeira não dá Pra encarar Bota o fim dela Chá pra caramba Bota o vermelho Pris pra não chegar As boiadeira não dá Pra encarar As boiadeira não dá Pra encarar Bota o fim dela Chá pra caramba Bota o vermelho Pris pra não chegar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pião Não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pião Não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fita, ela cheia pra carandá Bota o vermelho pros que eu cheia As boiadeiras não dá pra encarar Bota a fita, ela cheia pra carandá Bota o vermelho pros que eu cheia Bota o vermelho pros que eu cheia Bota o vermelho pros que eu cheia Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota na taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a fivela do cinto Debaixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, mito Se eu falar que eu não quero, mito Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira Boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando massa Depois de falar que tava com saudade E eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a fita Lá do cinto, de baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, mito Se eu falar que eu não quero, mito Meu chapéu caindo, cê tirando a fita Lá do cinto, de baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, mito Se eu falar que eu não quero, mito Ai, meu amor Ai, meu amor Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira No vem do seu Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Porque tudo que eu quero é proibido ou faz gostoso Sua boca é o meu, deixa eu filambusar de novo Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada a nós a paixão sobe Os que presta a gente nem se envolve, e os que não vale nada a nós a paixão sobe Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama você tem talento, cê manja dos movimentos Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada a nós a paixão sobe Os que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada a nós a paixão sobe Vem, 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 Goiânia, vem As que não vale nada a nós a paixão sobe Seguro Hit, Guilherme Benuto, Ana Castela e Adriano Rude Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ah, 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 ah É a boiadeira, bebê Com o cabelo batendo na bunda Com o cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e guenta Ai, 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 ai É saudade demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, ah, ah E stay with you I'm gonna take pieces I'm gonna miss you I'm gonna, I'm gonna E stay with you I'm gonna take pieces I'm gonna, I need you I'm gonna, I'm gonna And stay with me L soil L governs it, E stay with you I'm so freakin' sorry that I didn't stay Didn't beura leather, throw it all away Praying, wishing, hoping that it's not too late Late I'm so freaking sorry that I didn't stay Didn't mean to run and throw it all away Brainwishing, hoping that it's not too late 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 Without a warning Was a cold November morning When I got scared and I left without a warning Was a cold November morning When I got scared and I left without a warning I'm so freaking sorry that I didn't stay Didn't mean to run and throw it all away Brainwishing, hoping that it's not too late Late I'm so freaking sorry that I didn't stay Didn't mean to run and throw it all away Brainwishing, hoping that it's not too late 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 I wanted to know you Oh, I didn't know you Cause I said I love you But I have to go a long way Oh, I didn't know you Oh, I didn't know you Cause I said I love you But I have to go a long way Oh, I didn't know you Oh, I didn't know you I said I love you But I have to go a long way Oh, I didn't know you Oh, I didn't know you I said I love you But I have to go a long way I said I love you Oh, I didn't know you Oh, I didn't know you Oh, I didn't know you Space Need time to heal Time to grow away Don't wanna be useful, no Space Need time to heal Time to grow Time to grow Don't wanna be used for another day I can't keep on faking us I won't waste no more time On your faking heart I need some I need some Space Space I need some space from you I need some space I need some space I need some space I need some space I need some time to heal Time to grow Don't wanna be used for another day I can't keep on faking us I won't waste no more time On your faking heart I need some space I need some space I need some subtle Ata uva-te, oh, ata uva-te Ata uva-te, oh, ata uva-te Ata uva-te, oh, ata uva-te Ata uva-te, oh, ata uva-te, oh, ata uva-te Ata uva-te, oh, ata uva-te, oh, ata uva-te E aí 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 E tem a E aí 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 E aí